Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, eu sou a Vilminha Sorriso, gravando mais um vídeo para o YouTube. Meu povo lindo, o ano está acabando, tá? E todo ano eu gosto de fazer aí uma homenagem, porque o meu canal já é bem antiguinho, tá gente? Então, nos outros anos eu não tive oportunidade de gravar. Este ano eu quero gravar um agradecimento ao meu querido YouTube Criado. Nossa, o ano de 2021 está quase findando. Eu não poderia deixar de agradecer meus fãs, tão carinhosos e carinhosas. Quero aqui agradecer a todos vocês que durante o ano todo me prestigiaram, que veio ao meu cantinho, deixar seu parecer, deixar os parabéns pelos meus trabalhos. Eu nunca imaginei que pudesse chegar tão longe. Meu ano de 2021 foi maravilhoso. Tive sim, altos e baixos. E quem não os tem, não é verdade? Tive momentos que quase desisti, mas meus fãs não deixaram que eu desistisse. E foi maravilhoso. Tive, gente, 71 mil vírgula 3 minutos de tempo de exibição. Isto é, sem dúvida, fantástico, maravilhoso. Tive também 37 mil vírgula 6 visualizações. Muito legal. Meu vídeo mais assistido do ano foi Eu Oro Por Você. Jamais pensei que meu simples canal atingisse países tão distantes. E os países que mais assistiram meus trabalhos foram, claro, o meu país Brasil, segundo Portugal e terceiro Indonésia. Meu sincero agradecimento. Amo todos vocês deste países maravilhosos que, de uma forma ou de outra, dedicaram um tempinho para vir ao meu cantinho assistir os meus vídeos. Gente, recebi 8.122 comentários. Ufa! Nossa, o mês de abril foi o mês com mais visualizações. Obrigada, meu Deus. Eu tentei fazer o melhor que pude durante os 365 dias do ano de 2021. E vou continuar me esforçando em 2022. E vamos comemorar todos juntos novamente. Não tenho palavras para agradecer. As 7.019 marcações gostei. Os 8.122 comentários. Ufa! É maravilhoso demais. É fantástico demais. É inexplicável. Sem palavra para os 853 dias, desde o primeiro envio. Nossa, foram 12.000,1 novos gostei. Em todo o período. Mais de 12.000,9 comentários. O que dizer disso tudo? Gratidão. Muita gratidão a todos os meus fãs. Um feliz Natal e um 2022 com muita saúde e prosperidade. Que possamos estar juntos novamente em 2022. Hashtag meu ano novo YouTube. Obrigada, obrigada, obrigada. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem com Deus. Um abraço da Vilminha. Se possível, gente, divulguem o meu canal para que ele possa estar crescendo. Beijos no coração de todos da Vilminha. Tchau. Tchau.